O que é preciso pra vencer Quem tem Jesus o mundo não pode deter Em cada dia, em cada novo amanhecer Senhor amado, venha me fortalecer Preciso de Ti, Senhor Preciso de Ti, Senhor Sou um grão de areia neste mundo de horror Quero prosseguir neste caminho Quem tem Jesus não está sozinho E nas batalhas desta vida é vencedor Música Música Careço tanto de Tua graça e Teu amor E nas batalhas Tu és meu ajudador Minha alma nela caminhar com meu Senhor E ao Teu lado serei sempre vencedor Preciso de Ti, Senhor Preciso de Ti, Senhor Sou um grão de areia neste mundo de horror Quero prosseguir neste caminho Quem tem Jesus não está sozinho Quem tem Jesus não está sozinho E nas batalhas desta vida é vencedor Preciso de Ti, Senhor 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 Sou um grão de areia neste mundo de horror Quero prosseguir neste caminho Quem tem Jesus não está sozinho E nas batalhas desta vida é vencedor E nas batalhas desta vida é vencedor